Fique atento para pequenos incêndios. Ah, é só uma hóstia que eu comunguei. Ah, é só aquele pedacinho daquele bolo no aniversário. Aquilo ali leva semanas para voltar ao lugar. Você ataca, cria uma quantidade de citocinas, você vai levar 15 dias para normalizar por causa de um pedacinho de bolo. Será que vale a pena? Quanto tempo você leva para comer um pedacinho de bolo, hein? Dois minutos? Então você espera passar cinco segundos e acabou. Se eu tivesse comido, eu tinha acabado. Bem-vindo, damas e cavaleiros. Ajude o nosso canal a crescer, colocando seu like, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas, inscrevendo-se no canal e acionando o sininho. O canal agradece bastante. O doutor Michael Ash tem mais de 30 anos de experiência tratando destino e curando a falta de tolerância oral. no canal, ele jura que isso aqui, que esses pacientes, se eles comerem três maçãs cozidas com canela por dia, que a melhora é absurda. Ele diz, só isso aqui é melhor que qualquer remédio. Aqui está o site dele, ó, nleducation.com.uk. Você pode ir lá e ver a receita. Impressionante o quanto que ele fala bem desse processo. Ele dá como com a dica e diz, ó, vou dar uma dica para vocês que parece muito simples, mas no momento que você começar a usar nos seus pacientes, essas três maçãs cozidas com um pouquinho de canela por dia, a melhora que elas vão ter na hiperpermialidade intestinal é uma coisa absurda. Talvez tenha muito a ver com o ácido málico, mas eu não sei te responder. Nem ele sabe a causa. Ele só sabe que o resultado é espetacular. Eu pus aí para vocês como dica. Então, a saúde do trato gastrointestinal, além disso tudo, você pode fazer enemas. O outro foi discutido aqui sobre enemas de café e etc. Você pode fazer destoxicação hepática. Eu já passei a forma para vocês. É impressionante o resultado. Depois eu vou pedir o Paulo para contar a história do cunhado dele, que ia ser operado da vesícula. Deixa eu terminar aqui, eu vou pedir o Paulo para contar. Então, o enema, a destoxicação hepática e, se você tiver acesso a hidrocolon, tudo isso ajuda no processo de recuperar a permeabilidade intestinal. Então, em resumo, a maioria dos nossos colegas pensam nisso aqui, em azul. Nós temos que passar aí daqui pensando nisso aqui em vermelho. Ou seja, tudo isso aqui vem em consequência do glúten. Inclusive doenças cardíacas, doenças neurológicas, doenças endócricas, doenças muscoesqueléticas, doenças hepáticas, problemas cognitivos, dermatite, herpetiforme, etc, etc, etc. A maioria dos pacientes com manifestações neurológicas e fiquiadas não apresentam sinais gastrointestinales. Você já viu isso lá no começo. Então, nosso foco, quando o paciente vier a você com calça, qualquer uma dessas manifestações, eu acho que não sobrou nada, você primeiro vai pensar em glúten. E a maioria das vezes você vai estar certo. Tá? Pare de jogar gasolina no fogo. Aprenda a usar uma dieta isenta de glúten. Apague o fogo. Cure seu destino. Fique atento para pequenos incêndios. Ah, é só uma hóstia que eu comunguei. Ah, quer só aquele pedacinho daquele bolo no aniversário. Aquilo ali leva semanas para voltar ao lugar. Você ataca, cria uma quantidade de citocinas. Você vai levar 15 dias para normalizar por causa de um pedacinho de bolo. Será que vale a pena? Quanto tempo você leva para comer um pedacinho de bolo, hein? Dois minutos? Então você espera passar cinco segundos e acabou. Se eu tivesse comido, já tinha acabado. É assim que eu faço. Eu vou comer isso aqui. Quanto tempo eu vou levar? Um minuto. Se eu tivesse comido, já tinha passado. Acabou. Eu não comi. Isso te ajuda, psicóloga. Você ensina isso para o paciente. Parece bobagem, mas ele aprende. É, parece mesmo. Passou. Eu teria comido. Pronto. Agora eu tenho um sentimento de culpa. Eu fiquei comi. Eu espero passar. Acabou. Eu não como nada. Acabou. Resolvido o problema. Entendeu? Então, olha lá. Probióticos, colostro, vitaminas, glutamina, EPA-DHA, curcumina. Cuidado dos germes, se tem algum. É a dieta. Isenta de glúten. Hã? E com isso, nós terminamos essa parte. Eu acho que isso aqui é um processo de conscientização. Quanto tempo vai levar para todo mundo adotar isso, vai demorar muito. Porque pouca gente tem essa noção que nós estamos tendo aqui. Muito pouca gente. Você sai conversando com seus colegas, ninguém está preocupado com isso. Mas você está. Tem um ditado americano que diz assim, Knowledge is disturbing. Conhecimento incomoda. Porque depois que você ficou sabendo, você não pode fingir que não sabe. Então, quando o paciente chegar no seu consultório, você tem a obrigação. Aquela cefalé que ninguém resolve. Claro que você vai resolver. Isso é tirar o glúten, pô. Nove em cada dez, essa cefalé vai sumir, pô. E você vai ser considerado o melhor médico do mundo. Você apenas tirou o glúten, pô. Qual o problema? Diagnosticar não é curar, tá bom? Ah, diagnostiquei. Não quer dizer nada. A medicina não termina com diagnóstico. Aliás, diagnóstico é uma coisa artificial. Porque a diagnóstica é o nome que você dá para a doença. No fundo, no fundo, a base é a mesma. Tudo aquilo ali, ó. Que você viu? Tudo aquilo ali que você viu, ó. Tudo, ó. Saiu do glúten. Dá nome diferente do que você quiser, pô. Saiu lá do glúten. É muito mais importante você procurar a causa da dor comum do que ficar preocupado com o nome de doença. Você não sabe o nome de doença, não resolve nada. Para ninguém. Vai na causa, pô. Curcumina. Resolve tudo. Qualquer doença, você não viu que melhora com curcumina? Qualquer um, não precisa de diagnóstico. Muito obrigado. Tudo, ó.